Abertura Glória a Deus! Amém! Eu vou entregar ao que Deus mandou, aleluia, aqui nessa noite, que Jesus, Ele ainda faz milagre. Amém? Eu queria dizer para essa irmã, essa que está aqui, essa da frente, amém? Te levanta, Dona Maria. O Senhor diz assim, mulher, não te preocupa, mulher, porque tu andas tão almeçosa, tu andas muito preocupada, aleluia. E o Senhor diz que visita, que tu pediste para ele. Tu visita a tua família, a tua casa. Aleluia! O Senhor diz assim, não te preocupa, porque tu colocaste na minha mão. E eu vou agir, eu estou agindo dentro do teu lar, aleluia. E por esse dia, eu vou fazer algo lá dentro, segura ela, segura ela. Meu Deus, é forte, meu Deus, é forte, é forte. É forte! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? E o Senhor diz, só tira a preocupação do teu coração. E descansa, descansa o teu coração, porque Jesus está agindo. Amém? Amém, irmãos? Eita, Jesus! Jesus, Ele está aqui, irmãos. Amém, Deus! Quem crê nessa noite? Amém, Deus! Quem está com a causa aí travada? É você mesmo, demonstra ela. É forte! Amém, Deus! Meu Deus! Amém, Deus! Vou te levantar, irmão. Faz assim com as suas mãos. Amém, Deus! Eita, agora! Eita, mistério! Tu acredita que Jesus, Ele é o Deus? Que abre porta, destrava, trava, amém? Senhor maravilhoso Deus, eu te apresento diante de ti, Pai. Em nome de Jesus, vai destravando Jesus, o que esta mulher, Jesus, te pediu. Aleluia! 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 Meu Deus, é forte. Eu vi, irmãos, litidamente. Aleluia! E tu vai contar o testemunho na casa do Senhor. Não sei que causa é essa. Mas eu vi um envelope branco. É, eu vi um envelope branco na tua mão. Amém? Pois estou na posse da tua vitória. Amém! O Senhor disse assim que vai usar outra pessoa para confirmar a tua vitória. Amém! Eu vejo duas pessoas ainda, Deus confirmando. Três. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus ainda vai confirmar. Amém! Aleluia! E essa causa não vai demorar. Amém! O Jesus já está fazendo. Amém! Glória a Deus! Eita, Jesus! É! Abraça! Abraça! E o que eu vou falar? Amém! Aleluia! Irmãos, o Senhor, Ele quer mais de ti. Viu, Barão? Glória a Deus! O Senhor diz assim, faz uma campanha de 21 dias. Viu? 21 dias. Não sei o que Deus quer te mostrar. Eu não sei o que Deus quer fazer na tua vida. Mas eu vi é tipo um esfriamento que o inimigo tinha colocado na tua vida. É mentira? É. Eu vi um esfriamento. É verdade. E o Senhor disse assim, me tem 21 dias. Deus, Ele está renovando a tua fé. Desde 21 dias, o Senhor vai te mostrar coisas que tu nunca viu. Tu crê? Não crê. No nome de Jesus, tu recebe o nome de Jesus. Amém! É forte. Amém! Tu é vaso, mulher. Tu é vaso. Tu é vaso. O Senhor disse assim pra mim, que tu é vaso. Tu é vaso escolhido de Deus na terra. Amém! Por que que às vezes tu se entristece? Fique perto, Adriano. Aleluia! Às vezes tu diz assim, Senhor, será que o Senhor não está me vendo? Dessa prova. Tu tem passado provas? Meu Deus, é forte. Tu tem passado situações? E tu disse assim, Senhor, eu vou largar tudo e vou embora. Mas o Senhor diz assim pra ti, que Ele está mudando a situação. Espera só mais um pouco. E esse ano ainda, tu vai ver agora que o Senhor não está me vestindo. Há uma promessa de Deus na tua vida. Há uma promessa que de Deus fez pra ti. Eu via doze anos. Sim, Deká. E o Senhor diz assim que vai agir, Deká. Ele já está agindo na minha casa. Por que tu veio aqui hoje? Às vezes eu vejo tudo na tua casa falando com Deus. E dizendo assim, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Meu Deus, é forte. E o Senhor diz assim, que Ele ouviu a tua oração. A tua oração, ah, meu Deus, é forte. O Senhor diz que a tua oração subiu. E o Senhor diz assim pra ti, Ainda. Que este ano vai ser ano de renovo e de vitória sobre a tua vida. Tem, eu ouviu muitas palavras de maldição. Meu Deus. Eu ouviu a inveja. A labaçu de calabaz. Eu vejo uma pessoa que vai te pedir perdão. De calabaz. E o Senhor diz assim, esta pessoa vai até ti. E vai te pedir perdão. A labaçu de calabaz. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Meu Deus. Tu vai ter testemunhado, irmã. Amém. O Senhor está te fortalecendo hoje. Aleluia. O Senhor está te fortalecendo. Eu vejo uma viagem. Eu vejo uma viagem na tua vida. E o Senhor diz assim, não te preocupa. Porque o Senhor está no controle. Amém. Amém. É forte. Reina, Jesus. A fé partou. Amém. Teu chamar é para pastorear. Eu não te conheço. Mas o Senhor te conhece. Aleluia. Tu tem algo com Deus que é diferente. Eu vejo você na oração de juventus dobrados. Falando com Deus. Tu tem intimidade. E o Senhor, aleluia. Ele diz para ti que este ano, ele te deu o livramento. Aleluia. E ele disse ainda que está fazendo a teu favor. Eu via também uma chave na tua mão. Eu não sei de que é, não sei se tu tem transporte. Mas eu via uma chave, Jesus te entregando. Faz assim com suas mãos. Eu entrego hoje. em nome de Jesus, que não é meu, é teu. Amém. Amém. E tu vai destrinhar. Amém. Porque o Senhor é contigo. Amém. Amém. É forte, né, irmãos? É verdade. Eu acho muito lindo o que Deus faz. Eita, amor. Amém. Sabe por que que, às vezes, Deus me usa assim? Um dia eu falei, Jesus, eu quero ser igual a essa missionária, uma amiga minha. Ela dizia assim, pastora. Eu não era pastora ainda. Eu estava começando o processo ainda da minha vida. E ela me chamava para orar e eu dizia assim, no meu pensamento, meu Deus, para quem tanto orar, santo? Quando a gente está se libertando, a gente pergunta mesmo. E aí a gente estava orando e ela falava assim, no pensamento, eu no pensamento dizia assim, meu Deus, tanto orar, santo. E aí ela olhou para mim e Deus revelou até o meu pensamento. E ela disse assim, sabe por quê? Quem ainda vai entender? Lá na frente, tu vai entender por que tanta oração. Irmãos, ela orava. Ela lê a Bíblia. Mas essa mulher também passava muitas coisas. Porque o servo de Deus, o inimigo ele tenta de todo jeito. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu nunca vi um servo de Deus perder a batalha quando ele se coloca na posição. Eu nunca vi. Lembrei aqui de Elias. Elias foi um grande homem de Deus. Não é verdade? Quantos profetas Jesus fez a obra naquele tempo? Por amor de Elias? Por causa de uma palavra que Elias falou. E Jesus fez. Quando nós estamos na posição com uma palavra que nós falamos, Jesus age a nosso amor. Amém? Esse jogo aqui está lá no final. Grande é a obra de Deus na tua vida. Eu não sei se você tem vontade de tocar instrumento. Mas eu via você tocando instrumento. Viu? Eu não sei se você tem vontade de tocar bateria, guitarra. Não sei. Mas eu via, aleluia, você nessa área. Do louvor. Aleluia. E o Senhor diz assim que a obra é grande. A obra é grande. A fúria também é muito grande. Mas Jesus, Ele está contigo. Amém? É só vigia. É só vigia. Amém? Deus abençoe a sua vida abençamente. E Deus está te dando sabedoria e entendimento, Deus. Amém? Deus está entrando na saúde de uma mulher. O Senhor, Ele é contigo. Você de amarelo. Eu não sei mesmo. Agora receber a vitória. Aleluia. Eu não sei se a senhora sente dor na coluna. Mas eu vi umas dores. Uma inseta. Que o inimigo queria colocar na sua coluna. Amém? E o Senhor, O Senhor que está entrando na Teu salve de hoje. Aleluia. Aleluia. Senhor, eu não sou nada. E vi o anjo, Senhor, para tocar se eu na coluna. No nome de Jesus A partir de hoje A senhora não vai mais sentir essas dores Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém? A senhora quer falar algo? É verdade ou é mentira? É verdade Aleluia Amém Mas é engraçado, né? Jesus ele usa a gente Que se a gente não tiver um olho espiritual Ele diz, meu Deus Será que é verdade ou será que é mentira? É verdade? Às vezes a gente vai para a igreja Deus vai nos anos raso E aí às vezes as pessoas se perdem Irmãos É muita noite de oração É muita noite de renúncia É muito choro Para Jesus fazer isso conosco Amém? Então que Deus abençoe vocês nessa noite Aleluia O Senhor também já te livrou muito da morte O Senhor já te deu livramento O Senhor mostrava o livramento da tua vida Eita Jesus Cuidado O Senhor já te livrou Aleluia E prazer na tua saúde também Porque ele te ama Ele te ama Aleluia Ele te ama muito Dá um abraço Dá um abraço nele aí Alguém 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 Pelo teu abraço Ele vai sentir algo diferente Aleluia Ele vai sentir o Senhor abraçando ele nessa noite Meu Deus É forte Em nome de Jesus Amém